Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo, e nesse vídeo de hoje temos informações da versão global do Dragon Balls Orocon Battle Dessa vez pessoal, pra comentar sobre a Orocon Fest aí que chegou Claro, não é nenhum arrasar quarteirão, tá? A gente tá falando do aniversário da versão japonesa, né? E o global aí capingando, né? Então, nós temos os caros dos androides, tá? Os androides 17 e 18 do torneio do poder Que chegaram aí ao jogo, e assim, já vamos deixar bem claro, bem óbvio Não, não vale a pena você ir atrás deles, a não ser que você, sei lá, seja muito confiante aí, né? Por sua conta e risco, ou se já fez também, né? Os sumam se é seu caso Mas, de modo geral, não vale a pena, ainda mais depois que a gente viu agora, né? Chegando no aniversário, e que em alguns meses estará aí no global Então, a gente vai aproveitar aqui pra comentar sobre esse card Independente de você adquiri-lo agora ou não Se você adquiriu, melhor ainda, né? Porque aí já fica 100% aí em questão do assunto Mas, vamos aproveitar pra falar sobre isso Até porque um card tem uma dinâmica bem interessante, uma proposta diferente Mas, acredito eu, muito positiva Enfim, então a gente tem essa primeira linha inteira aqui, são cards que chegaram agora Tem esse do Orocon Fest e o card que acompanha Os demais são todos cards gratuitos, né? Alguns recebendo o Dokkan Awaken, outros o X-Men's Awaken Então, a gente tem a galera do GT, né? Recebendo esse guys depois de muito tempo, são cards bem antigos Aqui esse card do Goku e Kuririn Esse do Goku já existia O Kuririn, eu não tenho certeza se eles colocaram agora Sim, tá? Ele com o Dokkan Awaken Aqui a versão SSR Mas o Goku já tinha, só que agora tem o Dokkan Awaken E esses androids aqui também do torneio Que já existiam, mas eram cards UR, né? E agora tem o Dokkan Awaken pra ter UR Mas, enfim, vamos concentrar o assunto aqui no card principal Pra gente entender aí a dinâmica dele Como eu falei, é bem bacana Então, a sua Leader Skill traz uma nova categoria Chamada Tournament Participants Aí também o Sibling Bond 3 de Ki e 170% Aí o bônus ali dos 30% vai pra turma do Universo 7 E também do Drowned Forces Então vamos entender Na verdade, relembrar, né? Porque já comentamos assim que ele jogava o japonês Relembrar aqui essa categoria Vamos colocar aqui por raridade Olha só Então, a gente tem basicamente Os cards participaram de alguma competição Ao longo de toda a série, né? Seja Madibu Saga Seja lá do Dragon Ball Clássico Seja do Cell Saga, né? O torneio ali do Cell E claro, o Torneio do Poder Então, é tudo que eu posso imaginar Desse contexto, né? Dessa... Dessas épocas aí Estão representados aqui Tá bom? Então É... É tudo Esse... Esse conjunto tem algumas peças aí Bem interessantes Algumas opções bem boas Mas o fato é que Esse card como líder Não acaba sendo tão impactante Ó, vamos olhar aqui mais algumas opções Tá, ninguém tão relevante Tá, beleza Mas... É... Tratando sobre líder skill 200% Então... É... Acaba que não são Né... Tantas opções assim A gente tem aqui De alguns cards LR, né? Claro que a galera do Versus 7 Vai ser fundamental Como a gente vê aqui, ó Esse conjunto inteiro Tá aqui com o Frieza e o 17 Tá... Que o Caulifla até pode ser É... Goku e Frieza Apesar que já não vira muito Hoje em dia Tá... E até mesmo o card da Hibriane Que chegará na sequência Aí no... No global, né? Hibriane LR Enfim... Demais cards aqui Pra... Pra acompanhar Goku, Blue, Kill, Ken Tá... Isso porque... Dá uma ligada aqui na... Vou voltar aqui... O cara só... Na passiva Eles vêm com animação de entrada, né? Que faz com que... Mude uns Orbs de um tipo Que não seja Int, né? Para Rainbow por 4 turnos A partir da aparição dele, né? Isso quando houver outro aliado No Versus 7 No time Tá... É... Enfim... Então apareceu aí Tem um aliado desse no time Ele vai mudando esses Orbs Aí tem inicialmente Ataque 170% E defesa 180% Né? Claro 17, 18 E... É... Mais ataque E defesa 50% Redução de dano em 35% Ao realizar o super ataque 35 também, né? Porque 17 mais 18 Dá 35 A gente viu isso muito bem Na versão... É... Tech Deles Aqui, ó Esse cara dizia o tech Enfim Então, é... Tem mais ataque 180% E chance de ser alto de crítico É... Com 7 ou mais Orbs de Ki obtidos E pros aliados do torneio, né? É... Tornamento de Participants É... Oferece 2 de Ki E ataque e defesa Mais 35% Além de mais 1 de Ki 17% de ataque 18% de defesa Com 7 ou mais Orbs de Ki Obtidos Então, o suportezão Da mais alta categoria E completa Com mais ataque 59% Ao realizar o super ataque E prever o super ataque Do inimigo Pra aquele turno Se houver um aliado Conome e Goku Atacando também Naquela mesma oportunidade Tá? Um card ali Do Goku Na rotação Junto com eles Então, pessoal Essa é a dinâmica Aqui do card Olha só o super ataque Se eu aprendi a completar Grande aumento de ataque e defesa Por um turno Com imense damage Tá? E ainda tem o Super ataque da unidade Que é... Quando tem o card do Goku No mesmo turno, né? E aumenta de forma massiva O ataque e defesa Por um turno Além de Fortalecer O ataque e defesa Dos aliados Em 35% Por 2 turnos Tirando Ele próprio Então, né? Mais suporte que isso Impossível E card do Do Goku Não vai ser Né? Difícil Não vai ter A menor dificuldade Para que você tenha Um aliado desse Tem também Active Skill Que é também De mudança de orbs Muda os orbs Stack para int E pode ser ativado Quando a vida Está 78% Ou menos A partir do Quinto turno Da batalha Até 8 vezes Tá? Você pode mandar Essa habilidade 8 vezes Aí no confronto Então, realmente É um card Bem diferente Com uma mecânica E uma dinâmica Bem única E que Na minha opinião Soma muito Ao jogo Acho muito legal Rasguei elogios Ali quando Chegou E mantenho A opinião Nesse momento Porque É a verdade Velho Um card Que traz uma proposta Muito bacana Tudo bem que demora um pouquinho Para você puxar essa habilidade Na parte do 5º turno Então Pelo fato de ser Sei lá Acho que tem que haver um equilíbrio também Para você poder mandar várias vezes Essa habilidade No caso da mudança dos orbs Então eles esticaram um pouquinho Aí o confronto E colocaram também Uma condição de vida Que não é muito difícil Está ali na base Dos 80% ou menos Então fica de boa Mas o lance é realmente Percorrer os 5 turnos Iniciais Da batalha Então A gente tem aqui Um card de apoio Então um card realmente De suporte Como a gente chama E Que é legal Porque Nem todo card Precisa ser protagonista Nem todo card Precisa ser Absurdo Então Esses camaradinhas aqui Dão um peso Enorme Principalmente Para o time do universo 7 Para o time do torneio do poder Em que você Vai aproveitar melhor Todo esse conjunto Inclusive na parte Dos links Então A gente tem aquela Estrutura Do particular Dos androids mesmo Com o especial Tournament of Power Por causa do Do arco ali Que eles estão representando Enfim E temos aqui Oito categorias Mas olha só Com o Android 17 Aqui O MVP Do torneio É Barbada Seis links Quase todos Sendo compartilhados E funcionando super bem Ajudando demais O Android 17 Que por sua vez Também é um ótimo suporte Em várias ocasiões Assim que você pode Aproveitá-lo O cara Ajuda demais Na questão Da defesa E também Na parte do Ki Se você estiver Lidando com cards LR É muito importante E aí Outros cards Dos androids Desse mesmo arco Funcionam bem Em especial também Essa versão LR Que é um card Que eu não tenho Mas também não sinto falta Porque a gente não vê Nunca sendo utilizado Mas é legal Que tem uma parceria Para ele E você podendo Utilizá-lo De maneira muito efetiva No próprio time Do universo 7 Que é o contexto Em que ele funciona Super bem E aí Isso expande Para as mais diversas Variações Dos androids 17 e 18 Que nós temos Inclusive o Gamma Aqui no meio Certo? Então Fica nesse bond Inclusive com o Goku O Goku na rotação Três linkzinhos aí Tudo de Ki Basicamente Mas de alguma coisa Mas é isso Então a gente viu Esse movimento Algumas poucas vezes No jogo Mas já existiu O Tullis A GL É um exemplo De cards Que existiam justamente Para auxiliar Para acompanhar Ali os outros cards E dar aquela forcinha É claro que isso Diminuiu um pouco o peso Aí do 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 banner em si Do personagem E tal Porque ele não é Nenhum absurdo Nenhum brolhe Por exemplo Da aniversário Mas é bacana Ter isso E que não seja Exclusiva cards Gratuito Então cards Que dão Suporte Que dão apoio Mas que Tem uma Outra qualidade Muito boa E ele não fica Só nisso Porque a gente viu Aqui que tem um valor Muito inconsistente De início E vai recebendo mais Ao atacar Ao coletar Orbs Enfim Todo esse esquema Além do próprio Suporte Que o auxilia E tudo baseado Nos orbs Aí também Grande parte Das habilidades Baseado nos orbs Chance alto Do crítico Mais ataque Além do Desse suporte Adicional aqui Tudo com 7 Ou mais orbs Então Só nessa pegada Aí você já Puxa duas habilidades Aqui desse card Pra Ajudar demais Porque Com os valores Que ele vai somando E essa chance alto Do crítico Perfeito E aí Pro restante da galera E pra ele próprio Também Pega um suportezão Bem cabuloso Então É isso Mas O lance É que fica Aquela velha história Também Que é um card Que vale a pena Você pescar Num outro banner Quando ele retornar Numa outra oportunidade Em que o foco Seja Outro card Outro momento Então a gente tem Aqui no banner deles Em especial O Goku God É o grande destaque Que eu daria O God físico Tem também O Pequeno Goku Que é um card interessante Traz uma líderes Que boa Aquela dinâmica Do Dragon Ball Saga Dragon Ball Seekers Coisa do tipo Tem a Kayle Que ok Legal eu conseguir Aí nos steps Até agora Não mexo nela Mas vamos falar Sobre isso E tem esse card Que acompanha aqui Que é Como é? Zirlone Rambara E Zarbuto Que realmente Não é Dos mais incríveis Dos cards Que acompanham A Dukan Fest Completo o banner A Kayle Com a Olifla E também A Videl Que são cards Que já não vem em jogo Há muito tempo Então o banner Em si Acaba não sendo Tão interessante Também Levando em conta Que daqui a alguns meses A gente vai ter Aquele baita banner Do aniversário Isso que a gente nem viu A parte 2 ainda Então Enfim Você já sabe aí O esquema Apesar que tem desconto Tá 25, 30 e 40 Dragonstones É pra você fazer Etapa 1 a 3 Tá E aí Vai pro Depois volta Pro tradicional Dos 50 Tá E com SSR garantido E na terceira etapa Dois cards SSR garantidos Mas Enfim Faça aí Por sua conta e risco Essa Essa tentativa aí Nesse banner Dos androids Mas concluindo aqui Então Por mais que tenha Esses cards Que se beneficiam Deles E esse skill deles E tudo Acaba nem sendo Um aspecto principal Porque é um card Que você vai tentar Encaixar ali Em uma situação ou outra Pra Dar aquela forcinha Claro No time do Inversalvo Saga Inversal 7 Tá E Até Na claro O tournament participants Possivelmente né Quando houver outros líderes Quando houver outras Oportunidades aí Tá E Alguma situação assim Que possivelmente Ser aproveitado né O lance é que tem que ter O aliado Goku Dentro das categorias aqui Você vai ter o Goku né Claro que androids não Worth Rivals não E Sibling Bond Também não Vai rolar Então Já limita um pouco As capacidades deles Mas É É claro que é um card Feito pro time do nosso sete né Pro time do torneio É Claramente Então Nesse ponto Ele tem vaga garantida aí né Tem Tem um espaço Certo Aí pra você Aproveitá-los Então É isso Que Tenham mais cards Com essa Com essa vertente Principalmente De personagens mais periféricos Assim né É Algumas Combinações Até de certa forma Inusitadas Porque é legal Porque não adianta a gente ter Só os cards abrutalhados né Os cards principais De grandes celebrações Né Que fazem tudo Habilidades Domínio Active skill Transformação Escambau E É Não tem outros cards Pra dar um certo apoio Ou que Os que existem São cards gratuitos Mas que Numa situação real né Num evento aí É Que faça sentido aí né Um evento desafiador Eles não vão ter aplicação Então É bom que você tenha um card Que tenha Essa consistência E também Forneça Esse Auxílio Então É Enfim Quem dera todo Todo card Fosse Nesse nível né Qualquer boneco assim Mais diferente Fosse com Com esse Com esse sentido A gente tá tendo alguns exemplos Bem legais Seja É No especial cards não exclusivos né Cards gratuitos como eu falei Mas Se for Partir pra Dokkan Fest Também seria bacana Até pra dar uma equilibrada assim né Você Trazer alguns cards aí Que possam Auxiliar E não Não somente Seus protagonistas né Seus Colossus ali Que vão Dominar Os times Enfim Uma visão aí E vamos ver como é que isso vai É Ocorrendo no Durante esse ano né Enfim No decorrer aí do jogo Fechado? Então é isso Espero ter Tratado aqui Sobre todos os aspectos desse card Ah Vamos encerrar Com as animações Tá Então vamos aqui ó Animação de entrada Não Não tem som mas A gente já consegue Ter um 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 Vislumbre aí Desses Desses carinhas né Então A apresentação aí Dos androids 17 e 18 Bom Legal Aí nós temos Super ataque Muito super ataque Super ataque aí Dele São dois né Tem um super ataque Da unidade Olha lá Combinho né Beleza Nada Nada muito absurdo Vamos ver aqui Com o Goku Espera Tá aqui Da unidade Com o aliado Do Goku Então Mesma abertura aí Combinho Bonito Aí lá vem ele Ó Ó Super Saiyan Blue Kamehameha Tá Juntou os poderes Toma Ok ok Né Nada No meio não Não esperávamos nada muito Fora do normal né E a Active Skill Dá uma olhada aqui Na Active Skill Deles Que é a da mudança Dos Orbs né É Energia infinita né Nós nunca nos cansamos Isso é uma vantagem Não é Pronto É Só um Uma dissertação Aí deles Mas Legal velho Reforça aqui Que essa dinâmica É muito boa Você pode ir lançando Todo turno A partir do quinto turno Da batalha Estando com essa Vida Nessa condição Como eu falei Não é difícil Então toda a aparição dele Você pode ir mandando Para garantir Essas habilidades extras Aqui né Eu coletar set Ou mais Orbs aqui E se for necessário Se você conseguir Puxar esses Orbs na raça Então nem precisa Da Active Skill Mas Legal E lembrando que Dura por quatro turnos Então teoricamente Você está Toda batalha Safe né Resguardado Por essa habilidade Da música de Orbs Porque aqui Dura por quatro turnos E a partir do quinto turno Aí claro Dependendo da vida Você também pode Puxar Active Skill Mudando os Orbs Então se tudo der certo Você vai ter O confronto inteiro Né Com essa habilidade Aí Disponível né Mudando todos os Orbs E fazendo uma festa Ali No campo né Bacana Mas por esse vídeo só Espero que vocês tenham gostado Comente aí Se você Por algum motivo Arriscou Esse card Dos Androids Arriscou Alguns Consumos né Principalmente nesses descontos Se deu certo Ou se conseguiu Algum outro Né Também estão os cardzinhos Ali que dá pra você aproveitar Se não conseguiu No dos Steps Né Porque Grande parte deles Estava com os principais Ali nos Steps Mas enfim Diga aí E se Caso você não tenha feito Esse card Chamou a atenção Né Se não volta a oportunidade Vai dar um voto de confiança Aí a eles Num período em que Seja mais propício Né O retorno Fechado? Então Comente aí Espero também que tenham gostado E se gostarem Não esqueça de deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho